Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Estamos chegando a mais uma jornada cumprida, não é? Como foi esse dia para você? Como tem sido esse dia para você? Se você trabalhou bastante, há motivo para você agradecer a Deus por ter um trabalho. Se, lamentavelmente, você está desempregado, desempregada, também há motivo para você se achegar diante de Deus. Agradecer pela saúde, pela capacidade que você tem de trabalhar e pedir que Ele abra portas para você. Pedir que amanhã, quem sabe uma oportunidade, possa ser entregue a você. Se você está vivo, está respirando, é motivo para adorar e glorificar a Deus. É verdade que nós nos preocupamos, nós ficamos às vezes inquietos, porque temos compromissos, precisamos honrar as nossas contas. E às vezes, dentro de nós, uma sensação de incapacidade, de impotência, tende a nos deixar para baixos. Muitas vezes, ficamos tristes, aflitos, angustiados. Mas não se deixe abater, porque a cada novo dia, a cada novo amanhecer, Deus pode nos oferecer uma rica oportunidade. Quem sabe, amanhã, tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode ser transformado, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. É um Deus que faz nova todas as coisas. E Ele pode escrever uma nova história para você. Creia nisso, confie. E vamos em frente. Muito prazer, eu sou o Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você, nesse momento, a nossa Palavra da Noite. Hoje, eu quero convidar você a meditar num versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Está escrito assim, Um conselho do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Roma. Um conselho do apóstolo Paulo para mim e para você quando nos encontrarmos numa situação de desânimo. Quando nos encontrarmos numa situação de decepção, de frustração. Quando nos encontrarmos numa situação em que o nosso coração se entristece porque tentamos agradar, tentamos fazer o melhor e muitas vezes não somos reconhecidos. E muitas vezes somos até criticados. Há muitas pessoas que passaram por essa situação e o próprio apóstolo Paulo passou por situações semelhantes. Onde ele tentando fazer o bem, tentando levar salvação e uma mensagem de esperança às pessoas, ele teve que sair das cidades fugido, apedrejado e às vezes até preso. Mas ele não se deixou vencer do mal. Pelo contrário, ele venceu o mal com o bem. Nos lugares onde ele não era bem recebido, justamente ali, ele procurava externar o seu amor pelas almas de forma muito mais intensa, orando, clamando, curando pessoas através do poder do nome de Jesus. E ele intercedia por essas pessoas. E o que ele fez foi imitar o nosso Senhor Jesus que intercedeu por pessoas que o perseguiram. A palavra nos mostra que Jesus, mesmo no alto daquela cruz, olhando para aqueles que o crucificaram, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nos dias de hoje, há muitas pessoas que, às vezes, tentam tirar o nosso chão, tentam nos derrubar. Há muitas pessoas que, às vezes, por mais que nós nos esforcemos para se dar bem com elas, elas ainda encontram motivos para nos caluniar, motivos para ficarem chateadas conosco, porque o ser humano é assim. As pessoas são assim. Se você é uma pessoa que tem vencido esse tipo de situação, se você é uma pessoa que, a despeito da maldade que lhe fizeram, você continua caminhando, você tem um bom motivo para glorificar a Deus, porque não são todas as pessoas que são assim. Há muitas pessoas que param pelo meio do caminho, há muitas pessoas que desanimam, desistem. Há muitas pessoas que não seguem em frente. Mas aí eu te pergunto, se não for para ser assim, como seremos? Vamos nos deixar vencer do mal? Vamos nos entregar à vontade da nossa carne, que muitas vezes é revitar, muitas vezes é responder o mal com o mal? Não. O nosso Senhor Jesus nos capacitou para que nós possamos vencer o mal com o bem. O nosso Senhor Jesus nos dá força. Ele nos deu o exemplo. E o Seu Espírito Santo está conosco, está aí com você. Levante a cabeça. Deixe Deus tomar a frente da sua batalha. Deixe Deus pelejar por você. E assim, você verá que todos aqueles que querem te derrubar, todos aqueles que tramam um mal contra você, eles serão vencidos. Que vai produzir neles arrependimento. E quem sabe, aqueles que hoje te perseguem, amanhã serão seus aliados, suas aliadas. Porque o nosso Deus pode transformar pessoas más em instrumentos de bênção. Ele já fez assim na vida de muita gente. Ele já fez assim na minha vida. E eu creio que Ele fará também na sua vida. E então você vai poder glorificar e exaltar o nome de Jesus e dizer verdadeiramente Jesus é poderoso. O meu Deus é poderoso. E então, você verá que foi muito melhor deixar nas mãos de Deus do que fazer as coisas com as nossas próprias forças. Resolver as coisas do nosso jeito. Não. Deixe Deus tomar a frente dessa luta e transformar você numa pessoa vitoriosa. Com uma vitória muito melhor e maior do que essa que você espera. E para isso eu quero te convidar a orar agora ao nosso Deus. Porque Ele vai entrar com providência na nossa vida. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia eu louvo a ti Senhor glorifico ao teu nome. Te agradeço por mais uma vez falar conosco por meio da sua palavra. Te agradeço por essa mensagem que nos convida a sermos pessoas melhores a vencer o mal com o bem e assim imitar o nosso Mestre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que podendo exercer sua autoridade preferiu lavar os pés dos seus discípulos dando uma clara demonstração de humildade e é nele que nós nos espelhamos Ele é o nosso grande modelo o nosso exemplo por isso nós queremos ser como Ele Senhor ajuda-nos ajuda-nos também a superar as coisas que nos fazem porque há muitas coisas que nos machucam nos maltratam nos tiram a paz nos tiram a estabilidade e às vezes nos conduzem a ira, a raiva e nós não queremos viver assim Senhor com um coração amargurado por isso eu peço ajude-nos ajude-nos gerando em nós o fruto do seu Espírito de mansidão de paz de longa animidade de paciência de amor de domínio próprio e assim Senhor nós possamos glorificar o nome de Jesus em nossas vidas assim te pedimos no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus amém eu quero pedir agora para você escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração aproveite para apertar o gostei e compartilhar essa mensagem com mais pessoas que Deus te abençoe se tiver tempo clica nesse vídeo para você ver ele pode edificar a sua vida também e também eu quero pedir